Música Agora sim Pião dama o cara jogou, bora Vamos jogar D5, vamos imitar ele D4, D5 E4 ele jogou Então assim, o que ele fez de errado aqui? Ele jogou muito rápido, ele nem viu o que eu fiz E entregou um pião Muito mais pião Não tem muito segredo aqui, né? D5, a gente tá vendo Constantemente esse erro, né? Desenvolver a dama rápido Exclamação dicas Você que perguntou das aberturas aí pra quem tá começando Exclamação dicas é um artigo legal É, é teórico isso aqui Mas ele não jogou na teoria, né? Ele jogou porque ele não viu meu lance Eu posso tomar o segundo pião se eu quiser Posso, mas eu vou desenvolver aqui Vou tentar jogar mais instrutivo Cavalo F6 E aí, Rodrigo Como é que você tá? Você ganhou um sub de presente aí, Rodrigo Eu vou jogar Cavalo F6 desenvolvendo Eu não quero esforçar o melhor Era bom numa D4 Ele jogou F3 Se eu tomar em F3, ele toma de cavalo Ele realmente tem uma certa atividade pelas peças, né? Eu tenho duas opções agora Eu posso tomar em D4, que eu acho que tá ótimo Ou posso colocar Cavalo C6 aqui Que eu acho que é um lance mais legal ainda E se C3, tô pensando em fazer um E5 Assim, estourando Vamos jogar com mais iniciativa essa É, dar uma D4 pode ser Que eu vou dar uns tempos de desenvolvimento pra ele, né? Cavalo C3, sei lá Depois ele desenvolve aqui Eu vou tentar jogar Sempre pensando no desenvolvimento Que eu vou jogar esse Cavalo C6 Atacando aqui E agora eu vou tomar de cavalo em D4, você viu? A diferença Vou tomar aqui agora Meacei a Dama E ele tem que defender esse E esse ao mesmo tempo Ah, esse aí defende, na verdade Solução boa do nosso amigo É, se ele conseguir jogar G3 C3 não sei se tá tão bom assim pra mim, né? Pode ser que meu lance é meio superficial ali Vamos jogar esse e jogar o final, então Ele quer jogar C3 aqui, né? Eu não posso tomar ali Que tá defendido, não posso tomar aqui Que tá defendido E a Dama D4 era melhor Eu vou jogar E5 Que abre meu bispo Reforça o cavalo em D4 também Obrigado, Gabriel Lara 36 pelo sub, valeu Valeu, Cassi Conrad Pelo Prime também Valeu, Rodolfo Grande Rodolfo TP Muito obrigado pelo sub De presente aí Jogou C3 Tá com o meu cavalo Eu tenho que tirar o cavalo aqui Vou voltar o cavalo, eu acho Fazer o quê? Não tem outra coisa Não posso dar golpe nenhum nele, né? É, dá pra tentar E bispo F5 Mas é meio loucura isso Tinha o golpe ali Cavalo por E4 E bispo F5 Bispo G5 Eu vou jogar bis P6 Boa noite a todos Cricor Meu sobrinho de 6 anos Já sabe as regras E adora dar cheques Tem alguma parte do jogo Preferencial para ensinar Para crianças? Para ensinar? É jogar Anicotra Obrigado pelos 14 meses Obrigadão pelo sub e pelo apoio Mais de um ano Eu queria trocar as damas Mas aí ele tomava de volta, né? Mas a dica sempre Para que a cidade É jogar Conseguir Ele se interessar E jogar com ele Sempre que possível, né? Eu acho que assim Se quiser, né? Ensinar algumas coisas É os mates, né? Que é interessante Para uma criança de 6 anos Ensinar os mates de dama Assim, não é uma técnica mesmo, né? Mas como que é o mate De aproximar a dama com o rei Momento final ali só, né? Ver esses aplicativos Tipo, checkmate em uma jogada, né? Se ele consegue fazer o mate É isso Mate em 1 e jogar, assim Ele começar, né? Mostrar uma facilidade De fazer isso Tem uns treinos de tática Que são os melhores E mais fáceis, né? De fazer, eu acho Legal 6 anos de idade boa sempre Para jogar chefe Para começar a jogar Ele jogou do E3 Eu tenho um cavalo G4 Aqui Mas aí Bispo por E7 Cavalo por E3 Bispo D8 Cavalo C2 Rei D1 Cavalo A1 Bispo C7 E ele está bem Aí eu não posso fazer isso Então cavalo G4 é ok Mas não ganha nada Porque eu posso mostrar Essa análise depois Bispo E7 Essa análise é difícil Cavalo por E3 Bispo D8 Cavalo C2 Rei D2 Cavalo por A1 Bispo C7 Eu tenho qualidade a mais Mas o cavalo está preso em A1 A análise é longa É longa Eu vou mostrar depois É, eu vou jogar o Rock mesmo Olha o preconceito aí Calculando contra o 406 Eu vou tomar sempre aqui de Bispo, tá? Não tem motivo Para eu tomar de peão aqui Quebrar minha estrutura Enfraquecer o meu rei Eu vou tomar de Bispo Isso aqui só abre o meu rei Não ganha nada esse lance, né? Toma de Bispo É, Rock e Trainer Ele segue gastando tempo Com a Dama, né? Essa posição é engraçada Que ele jogou mal Mas não está tão Tão boa assim Para mim, né? Assim, eu tenho PIA mais Mas não estou ganho ainda Estou Quer dizer, tudo bem Estou ganho Mas não estou com peça mais É isso que eu quis dizer Está, tem um lance De campeão mundial aqui Vamos ver se alguém acha Tipo assim Bispo E6 está ótimo Desenvolvendo, né? Esse lance está ótimo Deve ser o melhor lance Inclusive Vamos jogar Bispo E6 primeiro Tá, vamos Vou perguntar para vocês Daqui a pouco Essa ideia que eu estou pensando É, no Bispo E6 está bom Tá bom Tá, Caval A3 ele jogou, né? O Bispo H4 Ele faz G3 Eu estou desenvolvendo Normal aqui as peças, né? G6 é um lance legal É um plano legal, Michael Não, não é esse que eu pensei Mas é um lance legal esse Para tentar jogar F5 É um plano bom esse Eu vou jogar Dama E7 Vou tentar jogar mais normal ainda Por enquanto Vou perguntar para vocês Daqui a pouco Não, não Não tem um lance muito especial Tem uma ideia estratégica Muito legal nessa posição Vou desenvolver aqui Dama E7 Torre D8 E vai chegar daqui a pouco Um lance legal, né? Torre D1 Vou jogar Torre D8 Eu posso tomar o A2 Se eu quiser ali Colocar as peças em jogo Bora subir esse rate Aqui, tá muito Muito ruim Isso para G5 Calma o lance também Ele tomou Eu vou jogar Torre D8 Pela coluna central Aqui mesmo Calma o F2 Não deu tempo Eu acho não Dá-lhe Cricão Me tira umas dúvidas Olimpiadas e Flow Por favor Já vou tirar as dúvidas Tá Vamos lá, gente Eu posso tomar o A2 Se eu quiser Meu bispo não vai ficar preso Que nem ficou o bispo Do Fischer É... Vamos tomar o Espeão, então? Não, eu vou tentar mostrar Para vocês uma ideia Tô pensando aqui Dama D7 Dama D7, tá bom Dama D7 é legal também Esse é legal Bispo G5 Para bispo C1 Talvez Vamos tomar A2 Vai, tudo bem Vamos tomar material Tem que focar sempre Em tomar material Isso é importante A estratégia vem depois Vamos por partes aqui Tomei esse lixo Desse peão Dama B5 Lance chato esse E aí, Daniel Como é que você tá? É interessante esse lance dele Me ação em B7 Então, é que Turma, eu mostro na análise Depois o lance Mas aqui Ele tá indo Muito pra cima, né? Ele tá sem desenvolver Aqui é exatamente o exemplo Que eu fiz na outra partida Que foi um erro meu até, né? A gente pensar muito o que Em defender o peão aqui Não, vocês acertaram rápido O lance Dama D6 Mas assim Quando vem Dama B5 Troca seu instinto Defender o peão Você tem vários níveis Tem um nível que não vê A ameaça do peão O próximo nível Às vezes Pensa na defesa do peão E já entra em desespero Pra defender o peão É bom defender as próprias peças Mas numa situação dessa Você tem outras coisas pra fazer, né? Porque ele tá sem desenvolver nada, né? Você tá com as peças em jogo já Então você pode começar A invadir pela cluna central Aqui também Não tem muita diferença Eu jogaria Dama D6 No instinto Tudo certo, Daniel Tudo certo por aqui Beleza Ameaça e mate em D2 Sim E ele tem que jogar agora Cavalo F3 Porque se Dama D1 Ele tá no jogo ainda Não, Cavalo C4 Foi um erro agora Dama D1 check E não dá mate ainda, né? Porque ele joga ReF2 Mas aqui eu vou Tomar o cavalo dele, né? Isso pra C4 É, e agora vai levar mate No próximo lance E agora mate em D2 Vamos analisar a partida Quero mostrar o lance Pra vocês ali Que é bem legal Tem uma ideia estratégica Que é bem legal ali É, abriu Tomar de Bispa ainda Verdade Mas aí entrava com a Dama Enfim Não era mate direto Mas ia ganhar rápido também Foi 84.6 Que lixo De precisão Ficou meio cortado aqui Ficou cortado Foi Que podre Essa precisão Lixo A Pivar De quinta categoria 10.4 Meio bad Assim Vamos ver D4 D5 Ele jogou E4 Na entrega no peão Eu tomei Dama E2 E aí Cavalo F6 É interessante Que mesmo o computador Que é bem materialista Ele não gosta de Dama Pro D4 Cavalo C3 Deve ser Olha que interessante Eu joguei esse Pra ser mais instrutivo Mas eu achava Que poderia ser melhor Dama D4 É Agora ele acha Que é melhor Dama D4 Ele acha que é melhor Agora Cavalo C3 E tem muito desenvolvimento Aqui o branco Mas ele ainda gosta Mais do Dama D4 Eu joguei Cavalo F6 Que tá ótimo Ele jogou F3 E aqui Cavalo C6 Tá ótimo Vocês entendem isso? Que o Dama D4 É um pouco perigoso Aqui não Ele manda Cavalo C3 Tira mais uma peça E agora Se eu jogar esse Eu acho que o branco Começa a ficar legal Aqui Cavalo F3 É aí Meu único lance Pra dar vantagem É Dama B6 Não Agora tem Dama B4 Também Que é estranho Mas imagina Que eu volto aqui Ele, sei lá Tira o Bispo E Roca Grande Aqui tá perigoso Pra mim Ele deu dois peões Agora como eu não desenvolvi nada E é Leonerd Tô vendo agora Essas mensagens Deixa eu passar Algumas coisas no chat Mas eu mandei Cavalo C6 Aqui Que desenvolve Mais uma peça Ao invés de expor Minha Dama direto Agora Ele tomou Eu já ia cavalo D4 E se ele jogasse esse Eu não quero tomar F3 Pra dar o desenvolvimento Pra ele Isso aqui é uma coisa Um pouco mais avançada Isso aqui não é um Um conceito tão importante Pra quem tem 400 de rating Mas eu jogaria E5 aqui Contra-atacando de novo Porque eu não quero Deixar ele desenvolver O cavalo Tem a ver com desenvolvimento Bastante na verdade Isso Eu quero bater aqui em E4 E não quero deixar ele desenvolver Se ele tomar aqui Eu tomo aqui E se ele tomar aqui Eu posso tomar de cavalo Simplesmente E sacrifico o peão dele Eu sacrifico o meu peão de E4 Ao invés de tomar o peão dele Eu sacrifico o peão E desenvolvo aqui Olha só que beleza Ele nem se tirou o cavalo ainda Bom Bom, ele tomou em E4 Mandei cavalo D4 Ah, eu vou ler Eu vou ler aqui As notificações Vou explicar já Do flow Tinha esquecido Dama D3 E5 C3 Cavalo C6 Ele trocou Jogou bispo G5 Bispo E7 Dama E3 Ah, ele gosta de cavalo G4 mesmo A linha que eu pensei Era outra aqui Vou mostrar pra vocês Cavalo G4 Toma A linha que eu pensei Era cavalo por E3 Ele fala que Dama E7 Tá tranquilo aqui E depois F5 Estourando tudo Talvez Eu mantenho o ataque na Dama E ele não desenvolveu nada ainda Gamito do rei Beleza A análise que eu pensei Era essa Toma, toma Toma E aí cavalo C2 Cheque Rei D1 Ou Rei D2 E essa posição Tomando em C7 Voltando bispo Achei que podia ser perigoso Aqui Mas é bobagem No fim das contas Porque meu cavalo não cai Mas eu pensei nessa posição O cavalo tá sem escape Mas eu posso jogar esse Tomar em A2 Enfim Isso aqui é mais complicado também É, não sai Mas não consegue ser capturado também Né, Davi Mas pensando lá atrás Parecia meio perigoso Isso Mandei rock mesmo É, prendi o bispo, Davi Eu pensei em bispo C7 Lá atrás na partida Mas não era bom mesmo Ele tomou Tomei Dama F3 Mandei bispo P6, né Lance da preguiça aqui Ele gosta Cavalar 3 E eu joguei Dama E7 Então o lance que eu pensei aqui Que não encaixa na posição Né, tá A posição tá muito dinâmica Pra eu pensar Fazer um lance Passivo Que nem eu tava imaginando ali Mas é o cavalo do C6 Tá mal colocado Aqui eu vi o que o pessoal Falou no chat Eu gosto do cavalo B8 Aqui as vezes É um lance lento aqui Né, pra fazer agora O G5 ele gosta Do computador também Mas eu queria Mostrar um lance instrutivo Que que é Esse cavalo tá mal colocado aqui Eu joguei Dama E7 primeiro Torre D1 Torre A D8 Trocou, trocou E Dama E2 Jogam os lances Abertura com os lances Como é que é? Abertura sem lance decorado Só com o básico Não, mas qualquer coisa Que eu fizer que for básico Vai ter teoria, né Vai ter, vai ser Vai ter Uma variante Que já foi estudada Já teve lance decorado Enfim Se eu inventar muito Vou ter que jogar Um negócio meio errado, né Mas enfim Aqui eu fui tomar em A2 Eu pensava No lance de voltar o cavalo Aqui pra B8 Que é um lance lento Mas é um lance que é bom Com certeza também É um erro Foi instantaneamente Taxado pelo computador Olha, tá subindo a vantagem 3.5 É bom o lance Boom, erro Eu quero mandar cavalo D7 Aqui depois Não, ele tá viajando ali Não sabe nada Cavalo F3 Cavalo D7 Aqui manobrando Aí ele manda eu voltar Com o cavalo, né Cavalo D7 Tá viajando Não sabe nada Vai ter um capivar aí Ó, tá subindo agora A vantagem 3.7 Não, a ideia é boa A ideia é boa Ele não sabe o que fala Stockfish Mas eu quero melhorar O cavalo pra C5 Ficar de olho aqui E entrar em D3 O cavalo tá mal colocado Aqui Essa é uma visão Estratégica importante Você melhorar O seu cavalo Quando ele tá limitado Aqui, né Computadores Ingenos Pois é Mas ele fala Que tá decente Dama B5 E Dama D6 É legal aqui Pra ameaçar a entrada Em D2, né Ele tinha cavalo F3 Ainda Pra não levar mate Aí ele jogou esse Aí eu tomo Tinha que tomar de bispo Ainda pra não levar mate Pra abrir a casa de F1 Mas aí eu vou ganhar Tranquilo aqui De várias maneiras Dama D1 ganha Dama D2 ganha Se tem pinhar mais E ataque aqui, né É, ele fala Dama D1 E depois Dama F4 Tentar invadir em D2 E se jogar esse Cai a torre ali Torre D1 e torre H1 Esse computador É uma máquina mesmo, né Não deixa passar nada Tá, primeiras partidas Foram péssimas Na precisão Mas foram, acho que Bem Interessantes E aí E aí E aí E aí